O Rio Grande do Sul, no caso, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ali parte do Paraná, mas principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vem se formando em dois estados com maior incidência de festivais rurais, como é o Morro Estoque, festivais que tu vai e fica acampado. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Morro Estoque, nós temos o Acid Rock, que é em Entrejuiz, nós temos o Pira Rural, que é em Ibarama, daí tem em Santa Catarina o Grito da Terra, que é em Concórdia, tem o Psicodália, que é em Rio Negrinho, e tem uma série de outros festivaizinhos que têm esse formato de festivais rurais. E esses festivais rurais que vêm se formando em Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm atraído muito a atenção de bandas de todos os lugares, assim como de público, de Rio, São Paulo, Bahia, Nordeste, enfim, muita gente tem vindo para cá e está retroalimentando esse circuito de festivais rurais. Acho que a primeira coisa que as bandas têm que fazer é identificar o perfil de cada festival, acompanhar e tal, e ver, ó, esse festival é mais para isso, esse é mais para aquilo, esse aqui é mais MPB, esse aqui é mais jazz, esse aqui é música latina, tem alguns que são mais hardcore, tem festival de surf music, o Brasil tem festival para todos os gêneros musicais. O nosso festival é um festival de música latino-americana. Se a banda é de metal, ela tem que ter claro que não vai gastar o seu tempo mandando material para a gente, porque não faz o menor sentido. A gente sempre opta por convites, né? A gente acompanha bandas, o trabalho de bandas durante o ano, durante um tempo, bandas que estão para lançar disco, que trabalham, que estão fazendo shows, então a gente, essas bandas que já têm um pouco de visibilidade, a gente já vai acompanhando. E a gente também abre um edital democrático, cujo muitas bandas podem se inscrever. Então a gente faz uma curadoria, tira bandas através desse edital e as outras bandas através de convite. A gente, enquanto curadoria de um festival, tem que ter muito critério, a gente tem que... Assim, eu no meu caso, por exemplo, eu passo, eu termino, eu saio de um festival já com outro na cabeça, assim, porque no processo da vinda dos artistas, eles trazem discos, eles trazem informação, a gente conversa, troca ideias e eles dão dicas. Pô, essa banda é legal, essa aqui é legal, aquela é legal e tal. Então, assim, a gente sai de uma edição com uma cesta já de artistas para a próxima edição. A gente acompanha os blogs, os sites, no nosso caso, que é um festival latino, né? A gente acompanha os sites, os blogs dos outros países, pede sugestão, troca informação. A gente tem uma rede de produtores que se articula e um dá ideia para o outro e tal. Então, para que quando a gente chegue no festival, a gente tenha uma escalação de convidados bem criteriosa e tal. A música, ela é um todo, ela é desde o início, né, no processo de ensaios, de composição, de, no momento que tu vai gravar, né, procurar fazer uma boa gravação, ter a visualização de que, às vezes, um single bem feito talvez seja melhor que um disco feito às pressas, o trabalho de imagem, de clipe, a apresentação da banda, como ela manda o seu material, o release, uma foto bem tirada, que as bandas busquem, né, essa profissionalização nesse sentido para o material, ela ser bem apresentado. E bons materiais na rede, assim, porque as pessoas, os curadores e produtores de festivais usam muito o YouTube, principalmente, como fonte de pesquisa para ver, principalmente, como é que os grupos funcionam no palco, porque é um festival, o festival é palco. Então, a banda pode ter um disco excelente, mas, às vezes, o show não funciona no palco. Se tu tem uma banda que está começando, né, e está afim de tocar nos festivais, eu acho que é uma questão isso, de ver com os membros da banda quais são os talentos aí de cada um, de repente tem um designer gráfico, de repente tem uma galera que entende mais de escrever projetos, e montar uma proposta, né, do que é o som da banda, com links, com fotos, com imagens, com conteúdo, e entrar em contato, né, com esses festivais que você acha que o seu som tem a ver, que está dialogando com outras bandas que tu se considera parte da cena, né, e realmente entrar em contato com um bom material de apresentação, uma música, né, bem gravada, enfim, e fazer essa rede, né, apostar. E muito importante também frequentar os festivais, porque a gente sempre pensa, ah, eu quero tocar, né, mas também é muito importante ir frequentar, conhecer as pessoas, desenvolver mesmo essa relação, né, e com certeza as bandas, eu acho que vão ter muitas oportunidades, né. A banda tem que ser banda, que está ali 100% enquanto der, né, eu sei que é difícil a banda lograr sucesso com isso, ganhar dinheiro, mas não é impossível, é totalmente possível, hoje em dia o mercado independente tem fortalecido muito, né, porque o campo dos festivais tem abrido bastante isso, hoje em dia existem planilhas abertas, com listas e listas de lugares para tocar em cidades de todo o Brasil, onde ali tem telefone do contratante, e-mail do contratante, tem tudo, então a pessoa pode pegar aquilo ali e marcar sua própria turnê por ela mesmo, né, não precisa ter um grande produtor envolvido, às vezes as próprias bandas agora já são seus próprios produtores, então o mundo está bem modificado, mas hoje em dia está muito mais aberto, está muito mais fácil, eu acho que a banda tem que acreditar que ela é banda, e realmente ser isso, né, encarar isso como um trabalho, não como um hobby, porque daí a coisa vai funcionar, e o autoral, né, sempre fazer música autoral. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho